Olá, estamos de volta aqui na Clínica Odontológica Ruggieri para conversar com o Dr. Thiago Ruggieri e hoje nós temos uma novidade para você. Você pensa que clínica de odontologia é só para cuidar de dente? Não, aqui também faz Botox. Sabia? Vem comigo! Então, Thiago, eu não sabia que o dentista também fazia Botox. Como é que funciona isso? O dentista também pode trabalhar nessa área, que é chamada de harmonização orofacial, onde não só o Botox, mas outros procedimentos que envolvem a região da face, o dentista pode estar trabalhando nessa área. Quais são esses procedimentos? São procedimentos como o Botox, o preenchimento, os fios de PDO. Então, são procedimentos que o paciente pode estar fazendo no consultório, sem problema nenhum, com maior segurança, que o profissional, no caso o dentista, ele está apto a estar fazendo esses procedimentos. Aqui na clínica a gente faz bastante a questão do Botox, que na verdade ele vai agir no músculo, é uma toxina que a gente coloca, que a gente aplica na região da testa, na região na lateral dos olhos, enfim, aonde que a gente vai avaliar no paciente. E aí ela vai fazer com que o músculo dessa região, ele fique, não contraia, ele fique mais inativo ali. E isso vai fazer com que as marcas de expressões não fiquem marcadas. Então, quando a gente faz essas expressões, a gente vinca a pele. E aí o Botox vai evitar isso. Então, ele é feito mais, na verdade, como um procedimento preventivo, para a gente poder prevenir essas marcas de expressões que vão ocorrendo no decorrer da nossa vida. Então, o ideal é começar cedo. Começar cedo, sim. Não é depois que já está mais velho. Depois de uma certa idade, o Botox também é usado, né? Mas outros procedimentos têm que entrar junto. Mas logo cedo, como prevenção, muitas vezes só o Botox, a gente só acompanha Botox com os pacientes, já ajuda bastante, porque aí já vai prevenindo essas marcas de expressões. A partir de que idade é o ideal? O ideal é a partir dos 20 anos. Já? Já pode começar a pensar nisso. É uma idade que a gente já vê os casos de algumas pessoas já querendo fazer. E tanto homem quanto mulher, né? Não tem essa diferença de só mulher estar fazendo, não. E dura seis meses cada... Depende. É uma média de três a quatro meses, né? O fabricante, a partir dos três meses, né? Eles já recomendam poder já estar fazendo. Mas a partir dos quatro meses é o ideal já poder estar fazendo essa reposição. Pode chegar até seis meses essa duração. Depende muito dos hábitos de cada um, do organismo de cada pessoa, porque cada um responde de uma forma. Como, por exemplo, quem faz atividade física, o efeito é mais rápido, porque aí está fazendo o exercício, está contraindo esse músculo, então está trabalhando contra a toxina. Então aí o efeito dela acaba se tornando menor. Ah, não sabia disso. Bom saber. Doutor Tiago, uma dúvida que as pessoas têm. Sim. Dói colocar botox? Não, não é. É uma picadinha, vamos dizer, que é rápida, né? Então tem paciente que é mais sensível, que sente, claro, a dor, e tem paciente que passa como se não tivesse acontecido nada. Mas a gente faz procedimentos para amenizar isso, para o paciente sentir o menos possível essa dor. Então é algo que dá para se fazer tranquilamente. Quando a pessoa já está um pouco mais velha, você falou que entra outros procedimentos, além do botox. Quais são eles? O que é indicado para quem já está acima dos 40, dos 50? Aí tem que avaliar cada caso, porque depende de cada tipo de pele de paciente, dos cuidados que ele tem. Às vezes tem que fazer ali o preenchimento na região que ele já perdeu, né, um volume. Às vezes a colocação de fios para fazer um tracionamento da pele. Às vezes um skin buster. Às vezes colocar ali uns bioestimuladores. Então depende de cada caso, de cada pessoa, para trabalhar ali no que vai ser melhor para ele, o que incomoda ele para poder a gente fazer um procedimento. Você falou grego aí, esses nomes aí, skin buster, não sei o que. Explica aí o que é cada um desses aí. O skin buster, ele é um produto que a gente injeta na pele, vários pontos, que ele vai fazer uma hidratação profunda da pele. Então é como se os produtos que o paciente usa fora, a gente vai estar colocando dentro da pele. Então vai ter uma ação de dentro para fora. E aí é mais eficaz. É, é uma ação bem mais eficaz, fazendo ali um tratamento certinho. O paciente vê um resultado bem bacana. Às vezes não faz todo dia um trabalho, em casa, à noite, de cuidado da pele. Então, às vezes, essa é uma recomendação bacana para esse tipo de paciente. O outro que você falou? Os fios. Os fios que a gente usa, eles são para fazer tracionamento. Então, às vezes, a pessoa tem aqui uma região que precisa dar uma levantada. Basicamente... São fios que coloca dentro? São fios que a gente coloca na região ali, intraderme, e ele faz um tracionamento onde você puxa aquela região da pele. E esse fio fica lá dentro? Ele é reabsorvível, então... Ah, o organismo é reabsorvível. Ele reabsorve. Isso. E o outro procedimento? O preenchimento. O preenchimento, a gente vai colocar ali uma substância nessa região onde teve a perda de volume. Então, por exemplo, o paciente no lábio. Vamos falar que o lábio é mais fácil de entender. Que faz esse preenchimento que o pessoal tem... Aquela boca de Angelina Jolie. Isso. Então, aí é colocado ali um produto para estar fazendo esse volume. Então, esse é o preenchimento. Está preenchendo ali a região. Doutor Tiago, e para a pessoa vir fazer o Botox ou qualquer tipo de procedimento desse estético, é uma consulta odontológica, normal? Marca? Ah, eu quero marcar com o doutor Tiago como se fosse uma consulta de dentista ou é uma consulta específica? Como é que funciona? Não, é uma consulta normal, do procedimento normal. Mas tem um dia no mês que a gente estipula para estar fazendo os procedimentos do Botox Day, que chama. Então, nesse dia a gente só faz a aplicação de Botox. Mas o paciente pode estar vindo em qualquer outro dia para estar fazendo. Mas nesse dia ele tem umas vantagens para estar fazendo aí esse Botox. E sobre essas vantagens, eu já sei que tem preço especial no Botox Day. Mas para você saber mais sobre isso, você vai ter que ligar aqui nesse número que está aparecendo aí. Mas que eu sei que nesse dia do Botox Day tem vantagens, tem, viu? Então liga aí para você saber mais sobre isso. E a clínica fica aqui na Avenida Bosch de Medeiros, 3271. 3271, bem facinho. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau.